Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma grande novidade da Ultravox, o novo pancadão 5K de 12 polegadas. O modelo possui valor RMS de 5 mil, chega com um altíssimo valor em RMS, fazendo jus ao grande renome da linha pancadão da Ultravox nos rachas de som, onde foi uma das propulsoras do segmento de 12 polegadas e vencedora de diversos campeonatos durante os anos. A novidade traz uma solução diferente para ter alto desempenho, onde foi utilizado o ímã de ferrite a mais, entre a arruela, que é extremamente grossa, e a própria carcaça, proporcionando maior força magnética. A própria carcaça foi fixada ao conjunto motor, com parafusos que ficam à mostra, deixando a aparência dele monstruosa, e o conjunto motor gigantesco. É o primeiro no mercado brasileiro a apresentar esta solução, e ao considerarmos os dois ímãs internos, tradicionais nos modelos de alto desempenho pancadão, é o único em linha a ter um total de incríveis 5 ímãs. Traz ainda uma centragem em multicamadas com área reduzida, para deixar o 5K com as mesmas características dos novos modelos da linha pancadão, proporcionando o máximo de desempenho nas pancadas secas e rachas de som. Chega para concorrer principalmente contra os modelos Triton AK, Eros Hammer e Taramps 5K7. Veja mais algumas informações sobre o lançamento. É montado em uma carcaça de alumínio, que oferece ótima resistência e melhor troca térmica com o conjunto magnético, além de possuir janelas perimetrais para a dissipação de calor da bobina. Seu conjunto mecânico é composto por condicelulose com fibra, borda de onda tripla especial, guarnição em EVA, cordoalha bem grossa e borne de engate rápido para facilitar a instalação. Sua calota possui logo personalizado e colagem externa, para dificultar o desprendimento, comum nos alto-falantes pancadão de alto desempenho. Sua bobina de 4 polegadas possui forma de capto, sendo um pouco mais alta. E seu enrolamento é feito com fio de alto desempenho CCAW, contando com ancoragem para dificultar o desenrolamento da bobina em elevadas temperaturas. Seu conjunto motor, como dito, é composto por três ímãs externos, sendo dois de 220 por 25 milímetros, além de dois internos. Sua arruela é bem grossa e com grande massa, para proporcionar melhor fluxo magnético. E sua peça T-Oc possui duplo sistema de resturamento, com furo central e periférico. Ambos são usinados com alta precisão, onde todo o conjunto foi projetado a partir do sistema FEM. O que achou do modelo? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri